E aí, galera linda, cheirosa, estadual, bonita, o Federal da Racontein, beleza, aqui é a D'Arte Me e eu só vim dar um pequeno aviso, infelizmente essa semana não vai ter vídeo de novo, inclusive eu até queria me desculpar por isso, mas eu tô passando por uma série de problemas, problemas pessoais, problemas com a minha faculdade, problemas estomacais. Mas semana passada eu tava morrendo de dor de barriga, ficou impossível gravar alguma coisa, eu achei que essa semana eu estaria em condições de gravar de novo, mas infelizmente eu não tô, piorei muito e além disso eu tô tendo problemas pra gravar as últimas fases do enfermário sem perder a paciência, mas tô fazendo o que posso. Então é isso, pessoal, espero que vocês entendam e tenham um pouquinho de paciência comigo. Um beijo, um queijo, um abraço e até a próxima. Falou, valeu e que a foto seja com vocês e comigo também.